Pessoal, o vídeo é rapidinho só pra mostrar pra vocês, né galera, dois itens aqui pra o evento do Tommy Play No vazamento de inscrição gratuito, tá pessoal? Essa é a borça vermelha e a versão azul, no vazamento de inscrição gratuito Mas lembrando, né pessoal, são informações de terceiro Pra ter certeza tem que esperar, né galera, aí ser carregado para o evento, tá bom? Mas até então, né galera, todos os itens que veio aqui pra esse evento, veio gratuito Tinha sim opção, né, tem opção de comprar alguns itens com Robux Mas, né galera, os mesmos itens que tinha opção, né, tem opção de comprar com o Robux Também tem opção de você jogar, ganhar as moedas e comprar o item gratuitamente, né? Então, né galera, também foi carregado quatro roupas, né galera, aqui na conta oficial do evento Que é essa blusa aqui, a segunda é essa, a terceira é essa e a quarta é essa, pessoal Até então, pessoal, todos os itens que veio pro evento, né galera, como eu disse pra vocês Era possível ganhar gratuitamente Então, galera, se esses itens for para o evento, né galera, aí, porque tá na conta oficial, né galera, do evento Então, galera, tem uma grande chance de ser também gratuito Mas lembrando, né galera, essa daqui é só minha opinião, né, do que eu estou vendo E esses dois aqui são vazamento, tá bom? Pra ter certeza, vão ter que esperar, né galera, vim aí, tá bom? Então, galera, esse é o vídeo, ficamos por aqui, e até o próximo vídeo E aí Tchau.